Então galera, fique agora com o show do Marviana e Argerita, Minas Gerais, galera, incrível Quase 10 minutos saindo de show pra você curtir, beleza? Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo e saiba de olho nos stories Tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Então galera, se embora curtir esse show sensacional Marviana ao vivo, se embora pro vídeo Marviana ao vivo, se você não for inscrito aqui no canal Marviana ao vivo, se você não for inscrito aqui no canal É o meu caminho, meu Deus Eu tenho um amor de mim Fica sem o seu amor Fica sem o seu ser Só não vai sair aqui Eu me conheço, me vejo Se você namorasse pra eu olhar O teu olhar E ser mais uma vez Passe mais lá, só você agora O meu Deus Passe mais lá, só você agora Passe mais lá, só você agora É o meu caminho Passe mais lá, só você agora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL